Rapaziada, o negócio é o seguinte, o vídeo já começou de um jeito chato, né? Porque é confusão, tá certo? Mano, o meu vizinho tá aqui de novo interfonando, ó, eu não aguento mais, tá ligado? Esse cara, velho, esse cara, ele tá vindo aqui reclamar direto e aconteceu um imprevisto aí da última vez muito grande, tá ligado? Que ele veio aqui, ele me ameaçou, sabe galera? Ele me ameaçou. E eu registrei isso, sabe? Eu tinha registrado já anteriormente que ele mandou em três caras aqui colocar fogo numa cama na frente do meu portão. Olha isso aqui, eu tenho que até desligar pra falar com vocês um pouco? Porque quando ele começa a interferir, ele não para, ele inferniza, velho. E tipo assim, um dia ele veio aqui e falou assim pra mim parar com a barulheira das motos que eu deveria se mudar, que eu deveria sair dessa casa, senão ele ia acabar colocando fogo na minha casa. Pra você ver a gravidade da situação do cara, né mano? O cara é trilouco, tá ligado? Ele é louco, 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 louco. Passou uns dias, aconteceu, mano, um negócio muito sinistro que foi vir três caras no portão, colocaram uma cama e tacaram fogo nessa cama. Tipo assim, quase pegou fogo na casa inteira, pra vocês terem uma ideia. A sorte que o portão é de ferro, tem um muro ali na frente e o fogo acabou não se aumentando, sabe? Bom, pra vocês verem mais ou menos do jeito que foi, olha uma cena aí do jeito que foi esse fogo. Vocês viram? Era um fogo muito alto, mano. E tipo assim, logo alguns dias depois dele ter ameaçado de acontecer tudo isso, passou uns dias, ele voltou aqui, tá me ameaçando, por causa que eu fiz queixa dele na delegacia. Ele não para de interfonar, vocês estão vendo? Olha, se eu ligar aqui, ó. Tá ligado? Ele vai ficar interfonando, ele é maluco, ele tipo, enquanto ninguém for lá falar com ele, ele não desiste. E eu vou lá falar com ele, tá ligado? Eu vou lá falar com ele, porque eu quero ver o que que tá acontecendo, né? Porque eu já expliquei pra ele a situação, se ele acha que ele não tem nada a ver com isso, se ele afirma que realmente não tem nada a ver com isso, é só ele não se preocupar e se justificar lá pra polícia. Até porque eu dei queixa na polícia de que é o nome dele, porque ele ameaçou fazer o que aconteceu, esse negócio do fogo no portão aí. Então não tem porquê ele ficar bravo comigo, né? Se você ameaça alguém e acontece uma coisa com essa pessoa dias depois da sua ameaça, com certeza a culpa é sua, né, mano? A culpa é sua. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem falar com ele aqui, eu já vou lá direto, porque já sei que é ele, tá ligado? Então só vou abrir e vou lá, tá ligado? E dependendo do jeito que for a situação aí, mano, eu já ligo direto pra polícia, tá ligado? Já ligo direto pra polícia, porque tá complicado a situação, mano. Vou levar aqui o câmera, ele vai gravar ali escondidinho, porque, mano, eu vou te falar, tá tenso a situação aqui em casa, tá ligado? A situação aqui em casa, tá crítica demais, sabe? E tá complicado, mano, tá complicado, sabe? Tá complicado, ó, grava ali pra ver o que ele vai falar. O que ele tem pra dizer, tá ligado? Fala, meu querido. Por que me larga esperando, plantado aqui esperando tanto tempo? Tá em casa, tá fazendo o quê? Tô apertando a campainha? Eu tô fazendo minhas coisas, velho. Tô fazendo minhas coisas. Não, mas tem a... Já tem respeito, consideração, alguma coisa? Não, eu tô vindo te atender, já tá bom já, né? Deixa eu ver aqui. Pode falar, vai, fala aí que eu tô aí. E a intimação? Vim tirar a satisfação, como é que é? Cara, essa satisfação aí, dessa intimação, tu tem que tirar lá na polícia, velho. Não, não, não. Você tem que se explicar lá pra polícia, entendeu? Eu vim aqui, eu vim aqui, você se explica lá pra polícia. Você tem uma corrente pra você, pra você retirar essa intimação, senão vai ficar louco pra você. Não, você vai ficar louco. Você não entendeu o recado, não? Você tem que pegar e se resolver lá com a polícia, entendeu? Você se explica pra eles. É. Você explica lá pra eles, porque... Fala olhando pra mim, rapaz. Fala olhando pra mim o negócio é louco. Não tô nem com paciência. Não pode não, não pode. Você veio pra me ameaçar de novo? Tá armado, é? Tá com arma aí de novo? Não, não. Tá com arma? Não, aí, ó. Ó, aquele dia só foi pra dar um susto em você. Só pra dar um susto? Você não tem vergonha na cara, não? Você sabe que eu registrei isso também, velho. Ah, registrou? Registrou? Chega outra intimação pra mim lá, vai ficar mais louco ainda. Vai acabar chegando, velho. Vai acabar chegando, vai acabar chegando. Por que você não foi retirar? Porque eu fiz o que é certo. Você ameaçou aqui, entendeu? Você ameaçou, rapaz. Fica incomodado aí com a minha vida. Deixa a minha vida quieta, velho. Era nós que tínhamos que colocar o celular. Você deixa a minha vida quieta. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Tá ficando maluco? Não tem nada a ver com isso. E o bagulho continua, continua barulheira, continua escarro, a moto agora resolveu. A moto nem tá aqui, tá na oficina. Resolveu dar uma de fazendeira agora ou comprou a minha net? Tu vai que deve saber. Rei do gado. Chifudão. Pensa o que você quiser. Chifrudo, né? Pensa o que você quiser. Chifrudo do quê? Agora, maricure, rei do gado. Não, mas vamos... Pra mim tudo é inveja, entendeu? Inveja do quê, rapaz? Você reclamava do carro vermelho? Você tá arregaçando aqui com a vizinhança nossa. Tá arregaçando com o quê, meu amigo? Aí eu que tinha que dar a parte de você, você vai dar a parte de mim. Mas por que você não deu, então? É porque a sua razão não tá tão certa, entendeu? Não, porque a gente tenta resolver de outra maneira. Eu tô cheio de coisa pra fazer. Olha, olha, eu... Você vai retirar aquela graça ou não vai? Não vou retirar nada, entendeu? Não vou retirar nada. Isso aqui se explica lá. Se você é o inocente aí, você vai lá. Você acha que eu vou ter cara pra ir lá? Você tem que ter cara de pau, você tem que regaça aqui, tudo... Você vai ter que ir lá, você vai ter que ir lá porque a queixa aí batia, né? Ah, você não vai retirar, então? Eu não vou retirar. Você não vai retirar, então? Não vou retirar, não vou retirar, velho. Hã? Não vou retirar, entendeu? Como que você tem essa cara de pau de continuar com esse fervo aí, essa des***, essa caminhoneta agora aí, querendo dar uma de bom? O que tem a ver... Quebrou, né? Quebrou, porque antes era só importado, agora compra o nacional. O que tem a ver? Hã? Você é invejoso, hein, velho? O vizinho invejoso. Que invejoso, rapaz. Que invejoso, seu Marcos. Milo, você só dá problema pra nós aqui. Você tinha que me deixar em paz, entendeu? Eu tô na minha, sacou? Retire a intimação que a gente fica em paz. Não vou tirar nada, velho. Vai retirar. Se eu tirar daí, você vai vir me atormentar mesmo, te conheço. Atormentar, rapaz. Já vem aí faz tempo, já encheu o saco, velho. Pô, você fica aí. Você não quer? Reclama aí de barulho. Não quer bandeira branca? Não, não quero bandeira branca nenhuma, não. Vou ter que voltar aqui, então? Vou ter que voltar aqui com outras coisas, então. De novo, emprestar. Não, não é minha, entendeu? Eu emprestei de um amigo meu pra mim dar um susto de verdade em você, pra ver se você toma vergonha na cara. Então, mais uma coisa pra eu falar pra polícia, né? Que falar o quê, rapaz? É, vou falar, você tá achando o quê? Que falar o quê? A sua palavra conta a minha, você acha que a polícia vai ficar, entendeu? Vai ficar, entendeu? Uma palavra conta a do outro aqui, rapaz. É, mas não é o que indica aí. Você falou que eu joguei fogo aqui, que eu andei catapú. Mas tem as gravações aí, tem as gravações que acontecer, entendeu? Você não tem prova de nada. Que gravação? Que gravação? Vão me chamar lá, o cara, entendeu? Não fiz nada pra você, rapaz. Agora você vai vir pra ficar aí reclamando. Não, eu quero que você retire aquela porra, aquela ativação. Me deixe em paz, eu não vou tirar nada, entendeu? Não vou tirar nada. Não sei o que você tá aí falando aqui no meu ouvido, entendeu? Deixou em paz, velho. Deixou em paz aí, entendeu? Vixe, eu não aguento mais não. Como é que vai fazer então? Vai fazer o quê, irmão? Vai retirar aquela ativação lá, rapaz. Não vou tirar nada, não. Não vou tirar nada, não. Você tá pensando o quê, rapaz? Não vou tirar nada. Ah, meu Deus do céu. Fazer o seguinte, vai pra sua casa, vai fazer essas coisas. Não, não vou não, não vou não, não vai ter que resolver isso aí, rapaz. Não, não vai resolver nada. Senão eu vou ter que voltar aqui, rapaz. Como é que vai ficar isso aí? Você tá me ameaçando. Você tá me ameaçando de novo. Você acha que é ameaça, então é ameaça, então, mãe. Foda-se. Você acha que é ameaça? O que é isso, rapaz? Retira a ativação lá e vamos parar com essa história, rapaz. Retira. Quem tem que dar parte daqui de você é nós. Você tá falando que... Não tá batendo as coisas que você tá falando, sabe? Não, tá batendo o quê, rapaz? Você continua. Você quer que eu dê um fim nessa história mesmo? É, ué. Quer que eu dê um fim de jeito? Vamos dar um fim. Espera um pouquinho. Vou dar um fim de jeito aqui pra você. Vem aqui. Vem cá. Cheguei, cheguei. Vamos dar um fim de jeito? Vem aqui, galera. Vem aqui, ó. Vem. Entra aí, entra aí. Ó. Ó que você tá separado aqui pra ele. Isso aqui é de brinquedo, tá, galera? É de... É soft isso aqui. Mas já que ele tá se mostrando corajoso, vamos dar um gelo nele, tá? Vamos dar um gelo nele, já que ele tá se mostrando aí o corajoso, tá ligado? Vamos dar um gelo nele. Vamos ver se ele tem coragem. Se posiciona aqui, eu vou abrir o portão. Agora virou pra te faria mesmo. Vai me largar falando sozinho. Entra aqui, entra aqui. Entra aí, eu não vou entrar na cabeça dos outros não, rapaz. Entra aqui que eu tenho um remédio bom pra você aqui, ó. Olha o remédio bom pra você. As arminhas de brinquedo. As arminhas de brinquedo, né? É, as arminhas de brinquedos aí, rapaz. Você não tem medo disso aqui, não? Eu te dou um tiro na bunda com isso aqui. Você me largou falando sozinho aqui. Isso é brinquedo, ó. Ah, é? Então você vai ver o brinquedo, quer ver? As coisinhas todas de brinquedo. O que foi? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você acha que isso aqui não te bota pra correr? Hã? Você acha que você não bota pra correr? Hã? O que você vai fazer? Você tá achando que isso aqui? É. Aí. Imagina isso aqui na sua bunda. Agora você quer uma bunda? Hã? Você quer uma bunda? Você quer uma bunda? O que você tá achando, rapaz? Vai dar uma na sua bunda. Tá achando, rapaz. Então, ó. Você corta. Deixando até três. Vai, ô. Vai tomar um chubinho na bunda, hein? Seu besta. É um besta. Aí, rapaziada. Olha o que ele viu aqui, ó. Olha o que que fez na garrafinha. Olha o que fez na garrafa aí, ó. Mano. Idiota, velho. Botar melho pra correr, hein, filho? Botar melho pra correr. Mano. Que cara escroto, velho. O cara, tipo assim, quer vir botar banca nos outros, mano. Tipo, de umas paradas que não tem nada a ver, mano. Sabe? De umas paradas, tipo, muito bosta. Já faz tempo já que ele tá vindo aqui, sabe? E ele fala essas coisas. Ele reclama de moto. Ele reclama de carro. Aí agora ele tá reclamando da caminhonete. Mano, tipo assim, tô vivendo uma parada aqui, velho. Que tá muito chata, sabe? E, tipo assim, eu acho que dessa vez ele vai dar uma sossega, né? Porque, por mais que a minha aqui é de brinquedo, ele viu ali que dá pra dar um rala, né? Então, saiu correndo, né? Tipo assim, se mostra ser macho, mas saiu, ó, vazado, né? Saiu vazado, como um airsoftzinha, né? Imagina, tipo assim, se eu tivesse armado de verdade mesmo. Aí ele não ia correr, ele ia tá correndo até semana que vem. Eu sei que o que ele fez, mano, não é certo. Ele ameaçou, né? Aconteceu o que aconteceu e agora tá me perseguindo. Tipo, tá uma parada muito chata rolando aqui nessa casa aqui por conta disso. Muito chata mesmo, mano. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que eu errei aqui, botar ele pra sair correndo daqui? Porque, na minha opinião, foi justo. Porque ele sempre acha que pode vir, meter o louco em mim, sabe? Me pressionar, falar mal da minha vida, falar mal de mim, tipo, fazer umas coisas contra a minha pessoa que é muito ruim. Mano, eu acho que foi, tipo, merecido botar ele pra sair correndo mesmo, sabe? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, porque, na minha opinião, essa situação tá muito chata. Ó, vou fazer o seguinte, já que ele está vazado, ó, vou encerrar esse vídeo aqui. Se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente. Deixa o like aí também, que fortalece muito. E bom, rapaziada, o vídeo de hoje não foi um vídeo legal, foi um vídeo, assim, na minha opinião, constrangedor, né? Isso aí que aconteceu. E por isso, eu vou encerrando por aqui, mas logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo, hein? É nóis, valeu e fui!